E aí galera tudo bem com vocês? Estou aqui na chaca aqui da minha mãe, Dona Zé Pode currar ali no município de Riozanópolis, vocês verem aqui ó, depois da chuva, como é que está tudo verdinho tem uns vídeos aí no canal aí, uns vídeos que eu fiz aí já, tá no canal, vocês verem como é que estava seco e a gente estava molhando né, de vez em quando põe uma água no pé deles minha mãe molha direto, agora nós não fico aqui né, igual eu mesmo trabalho em Mato Grosso sigo mais para Mato Grosso, e aí é assim que eu cheguei a semana passada, comecei a pôr água nos pés deles e aí, eles não ficam verdes igual com a chuva, vocês verem, esses pés laranja como é que estava tudo verdinho, a casinha velha ali, meu irmão, está em reforma, vou mandar para ver como é que ficou verdinho vocês verem aqui ó, com a chuva tudo fica melhor, não é igual a gente molhando, a gente molhando ainda fica verdinho igual o que está aqui ó, olha, vocês verem aqui esses pés laranja, está com três dias chovendo e agora vocês verem, como é que fica bom olha olha você verem ali ó, olha esse aqui é um pé-de-pocã, veja meio metal, pé-de-pocã aí ó, olha, está um verdinho, verdinho, tem muitos é só uma canzinha nova e lá aqui tem uma menina esse ano vai dar pouco o ano passado deu bastante olha que ela tá verdinha isso aqui é uma riqueza do sítio hein bonita imagem daqui a pouco eu vou virar a câmera para mostrar mais para vocês olha tô aqui dentro da chaca aqui da minha mãe olha o pé de manga aqui ó o pé de arupinóbio esse lá atrás já ó ó e é pé de arupinóbio é gostoso vou botar para vocês aí ó o pé de abacate também fica batendo reflexo lá atrás fica ruim mas daqui a pouco eu vou virar a câmera para mostrar para vocês olha aqui ó mãe limpa tudo o quintal mas fica limpinha não fica foie nenhuma tá bom hein acompanha o vídeo aí eu vou virar a câmera aqui que fica melhor para mostrar para vocês no vídeo beleza beleza aqui ó o pé de aboticaba tá verdinho 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 e olha o pé de aboticaba ali também ó tá carregado em aboticabinha vou mostrar para vocês lá ó mexerica aqui ó o pé de mexerica também ó tem umas pequenininha esse aqui é um pé de pocã e aqui ó tem um vídeo aí no canal esse aqui tava pouquinho a folha e eu preciso ver agora o três dias de chuva e três dias de chuva ali dando um óleo é isso aqui para riqueza weiter um pouquinho tô Corinthia até o campeão atrás agora por quê ó verdinho, verdinho, verdinho nossa, é uma rebola, hein bom demais, fica alegre a gente fica todo mundo alegre quanto choca, hein minha mãe fica alegre, viu essa plantinha tudo verdinho ó pé de café aqui, ó como é que está aqui o pé de café pé de manga vou mostrar para vocês também ali os pés de saju, olha, tem umas galinhas aqui, ó olha aí, pô, que galinha não pode criar solto, se criar solto, eu com as plantas tudo ó só para botar uns ovinho para comer o pé laranja aqui, ó esse aqui é o pé de maçã pé de maçã aí, com as maçãzinhas ó, as maçãzinhas lá bastante maçã ó, o pé de maçã ali tem bastante maçã esse pé que tem aí para que ele carrega de maçã e aqui no sítio para dar sinal de telefone aqui no sítio é assim, ó mandando aquele copinho ali, ó para dar sinal ó, ó, como é que é tudo verdinho tudo verdinho ó, o sítio aqui é bonito, hein nessa época que está chovendo fica bonito, fica tudo verdinho a gente não dá conta de molhar minha mãe fica sozinha aqui no sítio a gente que está só trabalhando para fora ó, vocês veem, ó como é que está esse aqui está murchinho tem um vídeo no canal você pode ver no vídeo antes aí tudo murchinho tem um pivô ali, ó para molhar, mas não precisa não veio a chuva aí já molhou vocês veem, ó pé de manga carregado ó, outro pé de manga ali, ó outro pé de manga aqui, ó tem outro ali pocã laranja da frente pocã também e aqui tem uns abacaxi abacaxi, vem aqui vou mostrar tudo para vocês aí ó, minha tabulinha de manga aqui, ó coisa mais linda para vocês verem é bom morar no sítio tem de tudo no sítio, ó tudo me importa um pouco minha mãe sempre é a mulher trabalhadeira eu admiro muito a minha mãe tá cuidado, coitado aí e não para de trabalhar minha mãe trabalha demais vocês veem aqui, ó pé de caju vai ter muita castanha, viu só na região nossa aqui o pessoal não usa comer essa castanha não, viu gente na região aqui eu nunca ouvi falar aqui que eles comem castanha nessa região tem muito, ó aqui cai no chão passar em conta fica no chão aí, ó a gente não usa usa comer não bom, a gente eu mesmo nem sabia que a gente comia isso mas eu assistindo os vídeos no YouTube mesmo eu vi que o pessoal colhe muito castanha e minha mãe andou pegando umas aqui esse dia porque minha irmã falou pra ela e ela disse que é muito gostosa mesmo só que a gente não comia agora pode ser que a gente vai pegar umas duas, né pra vocês ver o tanto de castanha tem muita vai ter muita castanha ó, o pé tá carregadinho ali lá pra cima tem mais eu vou mostrar tudo pra vocês e esse aqui é o feijão de vara conhecido por andu aqui ó e vocês veem aqui ó abacaxi falta de chuva ele não cresceu tá quase maduro já o tamanho dessa cabecinha falta de bastante abacaxi e aqui ó aqui é o fundo do sítio vocês veem a chacrinha aqui da minha mãe ó como é que é bonito peço a vocês e gente que ficou ver esse vídeo e não for inscrito no canal se vocês puderem me ajudar aí gente se inscreve no canal dessa força aí beleza aí se vocês puderem viu se não puderem não tem problema não ó vou mostrar pra vocês ali aqui as mangas ali também ó ó esse aqui ó é é mandioca né aqui a gente fala mandioca mas muita gente conhece por macaxeira né ó olha 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 deixa eu ver aí ó muita cartanha mesmo já tá carregadinho ó ó parece que a terra aqui é muito boa pra caju que tem uns três espécies de caju parece ser três e quatro vou mostrar os seus assaltos ali olha abacaxeira ó pedra de laranja plantar aqui novo minha mãe sempre é caprichosa hein ó ó ó ó casinha tá ali ó já pede jampo muito bom pé de mexerica a casinha lá ó ó olha ó mais pé aqui dentro da casa aqui ó como é que tá carregadinho também ó ó então você toma é quatro pés de caju olha muito bonito ó esse aqui ó esse grandão que tem mercado de flor ó ó carregadinho ó olha ele tem um pé de maracujá um pé de uva tudo cantado tudo de ontem ó é um lugar muito bom aqui muito sossegado esse lugar aqui e aí é isso galera esse foi meu vídeo de hoje espero que vocês gostem aí ó vou encerrar esse vídeo se vocês gostarem como eu falei se inscreve no canal deixe seu joinha mas se vocês gostarem se não gostarem só assiste o vídeo tá bom demais beleza muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau